Arthur agora vai experimentar comer panqueca com mel. Por que Arthur é influenciado? Ele viu os americanos comendo, eles acordam de manhã cedo. Os estadunidenses acordam de manhã cedo, quando não comem bacon com ovos, comem panquecas com mel. Mamãe fez panquecas e agora Arthur vai comer com mel. Arthur já botou o melzinho e agora Arthur vai experimentar. Isso, ele botou no pedacinho pequeno, porque se ele não gostar, não estraga, não joga fora a panqueca toda, né? Pois é. Arthur americanizado. E aí Arthur, o que você achou? Isso aqui é uma maravilha. É uma maravilha, Arthur? Dos deuses, olha só. Gente, façam. Podem comer à vontade panquequinhas com mel. Agora? Vocês podem fazer panquequinha de banana, podem fazer panquequinha, mamãe, né? Fazer panquequinha de canela, banana com canela, com baunilha, com sabor de nozes. Aqui a gente faz vários tipos de panquequinhas para tomar no café da manhã. Aqui, ao invés de você ter que engolir o choro e fazer o L, você bota o mel e... Isso, é só sorriso. Aí engole a panqueca com mel, não faça o L. E aí?